Fala pessoal, estamos aqui na Rua das Caçambas, cidade de bom conselho pessoal do estado de Pernambuco Hoje na oportunidade vim mostrar um primeiro andar pra vocês aí Num preço que vocês não vão acreditar pessoal, se eu tiver o preço aqui a vocês, vocês não vão acreditar Peço que assistam o vídeo até o final, vou deixar todas as informações e todos os detalhes aí Vou girar a câmera aqui e mostrar toda a região pra vocês Rua das Caçambas pessoal, como vocês estão vendo já tem toda a infraestrutura viu Energia elétrica, iluminação pública, internet, saneamento, água encanada Tudo aí pra vocês, viu, essa aqui é a região todinha Pessoal, região todinha, daqui dá pra ver a serra ali ó, Serra Santa Terezinha Eu gravei um vídeo aí mostrando pra vocês, é um ponto turístico ali em cima, viu Bem conhecido aqui na cidade de bom conselho Serra Santa Terezinha, viu Essa daqui é a rua, toda a região Daqui pro centro comercial dá um quilômetro e meio mais ou menos Mas aqui tem de tudo pra vocês aí, tem posto de saúde, tem farmácia, padaria, tem mercado Ali na frente vocês estão vendo ó, é a igreja Assembleia de Deus, é onde a gente congrega Aqui é conhecido também como Alto da Boa Vista né Congregação Alto da Boa Vista, Assembleia de Deus ali ó Vocês estão vendo ali Tem cultos aqui nos domingos Domingos, se não me engano é terça Domingo, terça e segunda-feira Círculo da Oração na segunda Domingo é culto de pregação Na terça-feira Na terça-feira é Escola Bíblica Animada Escola Bíblica Animada, né Dominical E na Porta da Deus pessoal Esse primeiro andar, ué Olha o tamanho desse primeiro andar Muito grande aí pessoal Duas garagens, viu, tem uma garagem aqui ó E tem outra garagem ali no fundo Olha o tamanho desse primeiro andar Tem treze cômodos Treze Muito bem feito aí, viu Muito bem projetado Vou entrar aí, vou mostrar pra vocês todos os detalhes aí Segue no vídeo Vou mostrar tudo aí pra vocês Tudo de pertinho Segue aí no vídeo Tem essa garagem aí também, ó Essa parte dessa garagem aqui são duas, viu Tem uma lá na frente e tem outra aqui Aqui é o oitão da casa, né Oitão, oitão todinho da casa Vou comentar aí pra eu não estar mostrando tudo a vocês aí Vou mostrar aqui embaixo logo Aqui é a parte da cozinha A parte da cozinha Uma cozinha bem espaçosa, viu Toda na cerâmica, como vocês estão vendo Toda na cerâmica, aqui tem um banheiro Ela tem três banheiros, né Tem três banheiros, pessoal Três banheiros aqui, ó Tem esse aqui E tem mais dois lá em cima Aqui é a parte da sala de janta Sala bem espaçada também Tem esse espaço aqui também Olha Que fica embaixo da escada, né Aqui é a parte da garagem Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Vou mostrar aqui pra mostrar pra vocês Olha a parte da garagem Acredito que aqui dá dois carros pequenos, pessoal Dois carros retos aqui Eu acho que dá Dá pra você fazer um ponto comercial muito bom também Olha, muito bem feito, é Muito bem feito mesmo Dá um ponto comercial muito bom aqui Você colocar aqui dá, né É uma rua muito movimentada aqui O começo que você colocar aqui Prospera Aqui é a parte da sala Aqui é a arezinha, né Que dá pra rua ali Essa aqui é a parte de baixo Na parte de cima, pessoal Tem dois acessos Tem tanto isso aqui, ó Tem esse acesso aqui E tem esse outro aqui da frente Aonde a gente entrou Eu vou subir aqui Nesse outro Aqui é outra garagem, viu Essa partezinha aqui, ó É outra garagem Aqui Vocês estão vendo aí, ó Senhora? Tem a luz Outra garagem aí, pessoal Bem grande também, viu Bem grande Aqui dá dois comércios muito bons Aqui é outro Aqui é só um quartinho É só um quartinho, né Dá dois comércios muito bons, pessoal Tanto pra você Quanto pra alugar também, né Pra alugar pra fazer um comércio As portas novas, vé Bem feito mesmo Bem feito Vamos subir aqui Tem esse acesso aqui E tem aquele outro Mas eu vou começar por aqui Lembrando que a gente faz negociação Totalmente à distância, né A gente prepara a documentação Manda no seu endereço aí Carta registrada, SEDEX Essa aqui é a outra sala de janta, viu Tem duas Tem uma lá embaixo Tem outra aqui Como vocês estão vendo E aqui é a outra parte da cozinha Olha só Tudo na cerâmica também Aí, ó Muito grande, pessoal Muito grande mesmo Aqui é outro banheiro Com vitro aí Chama o contrato A gente tá inteiro disposto de vocês aí, pessoal Pra tirar todas as informações O bom seria que quem estiver interessado Vim visitar o imóvel Vim aqui na cidade do Bom Conselho Aí a gente tá aí 250 km da capital de Pernambuco, Recife 170 de Maceió Capital de Alagoas E 28 km de Palmeiras E 28 km de Palmeiras dos Índios Primeira cidade de Alagoas Que faz divisa Aqui com Bom Conselho A gente já tá divisa com Palmeiras dos Índios, pessoal Se você é de fora E não sabe como chegar aqui Se você vier de outros estados Tem ônibus de Recife pra cá Duas vezes ao dia, pessoal Da capital Recife Tem ônibus pra cá E eles deixam você aqui Bom Conselho, viu Outro banheiro Eles deixam você aqui Em Bom Conselho Aqui a parte do corredor Lembrando que a gente dá Todo tipo de suporte aí pra vocês Viu Outra sala E aqui é outro acesso Que dá lá embaixo também Aquela escada que eu mostrei pra vocês Aí tem uma arezinha de serviço Aqui é a parte da sala, né Casa grande, pessoal grande Aqui em cima tem quatro quartos Que essa partezinha da área de serviço Tá estendendo as roupas Estendidas aqui Tem esse quarto São quartos grandes, viu Outra janela ali Deixa eu ver só Acende a luz aqui Outro quarto Como vocês estão vendo aí Com ventulação também Tem a janela ali Madeiramento todo novo aí, ó Toda na cerâmica também Vou entrar no outro quarto ali Aqui em cima tem quatro quartos Cozinha Dois banheiros Sala de janta Aqui o outro quarto, né Com janela também Todos os cômodos Tudo bem ventilado, velho Aqui dá pra acomodar sua família Tranquilamente aí Pedido aqui, pessoal 180 mil reais 180 mil Outro quarto A proprietária disse assim Tá barato Tá barato mesmo 180 mil Pra fazer uma casa dessa Comprar o terreno Num localização dessa Encanto nenhum Você acha, pessoal 180 mil Como eu disse a vocês O bom Como é um valor alto É você vir Visitar o imóvel A gente vai estar aqui A gente vai estar aqui A gente vai estar aqui Dispulsando vocês Pra estar respondendo Todas as perguntas aí Tirando todas as dúvidas A gente quer agradecer A todos vocês aí Pelo apoio E esse é o vídeo De hoje, pessoal Um forte abraço Pra todos vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, pessoal Se assim Nosso Deus nos permitir